Era só você falar que o encanto acabou Quanto tempo vai durar nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar quem vai dar seu coração Acho bem melhor parar, dar um fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer os momentos de prazer Nos amamos tanto, que pena que acabou Olhe dentro de você, se ainda existe amor Eu ainda te amo, que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura cai na carona do amor Do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo, que pena que acabou Mas não é que foi comigo não, eu chutou a mão Eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo